Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. O auxílio emergencial vai ser prorrogado. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Marcia Fernandes traz os detalhes para a gente. Oi, Marcia, bom dia para você. Oi, bom dia, Roberto. Bom dia para todos. Pois é, Roberto, como você disse, o auxílio emergencial vai ser prorrogado. O presidente fez esse anúncio hoje de manhã. Ele vai ser prorrogado por mais quatro meses até o mês de dezembro. Uma medida provisória vai ser publicada falando sobre a prorrogação desse auxílio que foi criado para atender as pessoas mais afetadas durante a pandemia do novo coronavírus. Os trabalhadores informais, as pessoas que ficaram desempregadas, também os beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único e os microempreendedores individuais. Mas, em vez de R$ 600, agora o auxílio emergencial vai ser de R$ 300. O presidente Jair Bolsonaro comentou que esse é um valor mais baixo, mas que vai atender as pessoas. Vamos ver. Nós criamos há praticamente cinco meses o auxílio emergencial de R$ 600. Ele validou-se por três meses. Daí, por decreto, nós o prorrogamos por mais dois meses. E agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. Nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsável fiscal, fixá-lo em R$ 300. E, olha, nesse mesmo pronunciamento, o presidente fez um outro anúncio. Disse que vai enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional, ainda essa semana, que prevê mudanças no funcionalismo público. É a chamada reforma administrativa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou sobre essa reforma. Ela disse que a ideia é garantir a progressão por mérito dos trabalhadores, dos servidores e também que a medida terá validade apenas para os novos servidores públicos. Vamos ver. A reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com custos exigentes, promoção por mérito. Então, é importante porque nós estamos não só com os olhos na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas. E hoje o presidente Jair Bolsonaro também participa do lançamento do programa Norte Conectado. Esse programa vai levar a internet banda larga para todos os locais do norte do país e vai ter foco especial naqueles locais que têm falhas nas telecomunicações. A intenção é expandir a internet banda larga e a conexão em escolas e serviços públicos, Roberto. Muito bom, Márcia. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima tarde. E os anúncios da prorrogação do auxílio emergencial e da reforma administrativa foram feitos após a divulgação do resultado do desempenho da economia brasileira no segundo trimestre. No auge do isolamento social, houve a maior retração desde o início da série histórica do IBGE. A repórter Cláudia Boiunga tem os detalhes para a gente. Saiu hoje o produto interno bruto, o PIB, para o segundo trimestre de 2020. Esse foi o período auge do isolamento social adotado para combater a pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, isso impactou diretamente a economia brasileira. O PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, teve uma retração de 9,7% no período. Esse foi o menor resultado desde 1996, início da série histórica. De acordo com o IBGE, o valor total do PIB nesse período de abril a junho ficou em R$ 1,653 bilhões. Uma retração que é resultado de quedas nos setores da indústria, de 12,4% e de serviços, queda de 9,7%. Já a agropecuária teve alta de 0,4%, puxada pelo café e pela soja. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o governo agora. Pelas redes sociais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre as medidas do governo durante a pandemia. Disse que o Brasil tem que retomar as reformas estruturantes para o enfrentamento da crise econômica e que o governo conta com o Congresso para a agenda de reformas. Ele também afirmou que a economia brasileira está reagindo. E a gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Até a próxima edição. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais.